Salve galera, mais um vídeo de Ragnarok e Orange aqui no canal. No vídeo de hoje vou estar passando um detalhe com vocês, tudo que tem aqui na minha conta e que fez eu chegar em 140 mil de poder, tá galera? Então, estava bem próximo nesse 140k no último vídeo. Aí, né, algumas coisinhas aí fui melhorando, batemos essa marca. Então, mais 140 mil de poder aqui. Aqui, estou considerando que eu estou forte, né, para mim aqui é um bom poder. Nossa, meu personagem, cara, depois que eu virei transclasse, peguei esse poder aqui, virou outra coisa, fazer os conteúdos, tipo, um level, uma mudança de um level, né, de 69 para 70 mudou totalmente o meu jogo. Então, mobs que eu tinha dificuldade em farmar, fase da torre ali, que era para ser difícil, tudo ficou muito mais facilitado aqui com a chegada do nível 70 e com esse poder, beleza? Então, vou passar aqui no detalhe. Antes de fato começar o vídeo, não esqueça de estar deixando o seu like, se inscrevendo no canal que ajuda demais. Não deixe também de me seguir nas demais redes sociais, sempre fica na descrição dos vídeos e comentem aí, já chegaram no level 70? Qual classe você virou? Você mudou de uma classe para outra? Ah, fui de espada, era espadachim, quis virar mago, aí virei transclasse de mago? Ou você manteve a que você estava mesmo? Comentem aí que eu estou curioso. E muita gente é trocando totalmente de classe. Antes, deixa eu ver aqui. Vagas no clã, conseguimos aqui expandir o número de jogadores no clã. Agora, possível ter 110, já estamos em 107. Então, se você for jogador de pronteira 4, só colhe aqui para o nosso clã, fechou? Então, pessoal, bora lá. Primeiro ponto foi a questão do próprio nível 70, a mudança de classe. Quando eu virei transclasse, foi o que eu falei ali no último vídeo, não sei se vocês viram, mas só do fato de eu ter virado transclasse, eu ganhei muito, muito poder, tá? Então, isso é uma coisa que te ajuda. Se você está nível 60 e pouco ainda, com poder baixo, putz, o que eu vou fazer nível 70? Uma das coisas é só de você virar o transclasse, você vai ganhar muito poder, beleza? Então, eu virei aqui a classe Lorde. No momento que eu virei, ganhei poder. Outra coisa que eu investi muito pouco e que chega no nível 70 e com certeza tem muito potencial para dar poder é a questão da Valkyrie. Eu até consigo upar, depois vou upar mais aqui, mas eu não investi quase nada, mas chega que a Valkyrie, a Valkyrie te dá bônus aqui de ataque físico, ataque mágico, de ignorar defesa ou de defesa, né? Você pode ir upando aqui as partes que você quer exatamente, né? Você quer ganhar defesa, ignorar defesa ou ganhar ataque. E aqui vai indo também, ganha PV, inteligência, força. Aqui vai indo, ainda posso upar aqui um pouco, depois vou ver no detalhe o que eu vou upar. Mas nível 70 também abre essa mecânica. Por mais que eu tenha feito muito pouco, também me ajudou na questão do poder. A parte aqui de equipamentos, não mudei muito desde a última vez. Os equipamentos ainda, a maioria aqui são do nível 50, só a espada do nível 70 eu fiz até agora. Mas eu pei bastante a questão do encantamento. Então meus encantamentos estavam a level muito baixo, tá? Então eu gastei um pouco de recurso do encantamento. Então hoje, o encantamento do acessório tá level 10. Se tem ideia, o outro encantamento que tá 6. E ainda tem muito a melhorar. Esse aqui tá 7, ainda tá ruim, mano. Tá me dando inteligência esse aqui. Então eu melhorei aqui um pouco o nível dos encantamentos. O nível do encantamento da espada tá level 7. Então só de eu pegar essa espada aqui, eu também ganhei muito poder. Vou dar o equipamento de nível 50 pra um de nível 70, tá? Te dá muito poder, muito poder mesmo. Isso foi um equipamento. Você tem o potencial de fazer todos os equipamentos aqui 70, né? Então ainda tenho mais 3 equipamentos 70 pra fazer, tá? Vai ser bom demais. E depois você consegue também usar aquela parte de modificar, né? Modificar o equipamento de nível 70, trazendo aqui atributos de equipamento 70 pra ele, tá? Então isso é uma coisa que eu não fiz ainda. Por quê? Porque pra você modificar o equipamento, você vai precisar gastar aqui os diagramas de equipamento de nível 70, né? Só que esses diagramas, por enquanto, eu tô juntando pra fazer os equipamentos. Até fiz um HH aqui. Agora eu consigo fazer mais um equipamento. Vou tá... Vou... Vou tá upando. Então tô com potencial aqui já de ganhar muito mais poder do que o 140K, tá? Acho que eu vou chegar no 145 mil aqui bem rápido. Sempre façam um HH no difícil. Já falei isso pra vocês, né? Pra tá dropando aqui os diagramas. A partir do nível 70. Tipo, se você fizer... Se tá nível 65 fazendo HH no difícil, vai ganhar um fragmento de diagrama de equipamento 70. Se você fizer no nível 70 pra frente, você começa a ganhar 8, tá? Então fica bem mais fácil aqui de você juntar os fragmentos. Outra coisa, a questão de cartas. Melhorei bastante na questão de cartas, tá? Então, ó. As duas cartas aqui que estão na minha espada, por exemplo, elas estão nível 15. Então eu... Upei ela até o 5. Gastei uma carta pra... Pra dar uma estrela nela. Upei ela até o 10. Gastei duas cartas pra dar duas estrelas nela. E upei até o 15. E dei quatro cartas pra deixar elas três estrelas. Então eu fiz isso nas duas. As duas estão nível 15. Então muito poder vindo dessas cartas. Muito poder. E eu gosto, tá? Do que elas fazem, né? Dão aqui um bônus de ataque físico. De dano físico. As duas. Só que... Quando ataca o inimigo... Essa aqui tem chance de eu deixar ele com... 5% de chance de eu deixar ele com sono. E esse aqui, quando ataca, tem 5% de chance de congelar. Então, pra mim, faz total sentido, né? Pra minha build. Porque eu ataco muito, né? Muito focado em agilidade. Hit básico. Então, é... São cartas aí que eu upei até o 15. É... Tem me ajudado bastante. E ajuda muito na questão de poder também, tá? Nos demais aqui... É... Putz. Armadura e capa não são as cartas ideais que eu quero. No calçado, a pior carta possível. Eu não tenho nenhuma carta azul boa. Acessório, tira a carta esqueleto pirata. Uma boa carta aqui pra mim. Ataque físico, ataque crítico. Então, ela também tá upada pro 7. Ataco uma estrela já também, tá? Então, também ajuda no poder. E aqui, carta louva a Deus é uma boa. Mas, tá nível 5. E eu não dei nenhuma estrela pra ela. E essa carta aqui, ela tá fazendo hora extra. Também preciso de uma outra carta aqui pra suprir... A ausência dela. É... Bom, de carta é isso. Mas, eu melhorei muito, tá? Na questão de carta. O que é... Dei um foco aqui. Peguei um dia pra focar na questão de cartas. Já explodiu o poder. Montaria. Já falei da montaria. Mas, minha montaria tá nível 12. É... Foi papo de cada level... Só de habilitar a montaria, você ganha muito poder. Cada level que você dá pra montaria... Também dá cerca de 200 de poder. Então, tá? Tô nível 12 aqui. Pode ter certeza que eu ganhei uns 2.400 de poder. Fora a questão da personalidade, tá? Quando você sai upando a personalidade. Foquem sempre em apenas um atributo. Então, eu foquei na coragem, né? É muito difícil você conseguir vários atributos upados. Né? Porque quando você treina... Um aumenta, outro diminui. Né? Então, eu foquei sempre em aumentar a coragem. Tá? É... A coragem... Sempre que eu aumentei aqui... É... Aumentou bem meu poder também. Tá? É... Na hora de upar aqui... Sempre foque em dar o melhor. Você tem um máximo de... De... Food que você pode dar, né? Semanal pra montaria. Então, foque sempre em dar o... A food roxa. Acho que minha câmera tá em cima. Mas você pode dar food azul ou food roxa. A roxa dá mais XP que azul. Sempre dê a food roxa. Questão de patch. Tá? Meus pets ainda... Nem estão upados aqui no 70 ainda. Tá faltando recurso. Preciso farmar o... O... Esqueci o nome do eventuzinho lá que dá livro. O palio pro 70... Eles pro 70 vai me dar mais poder ainda. Mas... Tem... Sempre tento subir o level deles. Também a questão de equipamento aqui. Eu dei uma... Uma melhorada. Né? Fui... É... É... Vendo qual set fica melhor em cada... Em cada... É... 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 Ainda tem muito a melhorar. Também fui evoluindo. Então... Vocês podem ver que eu... Coloquei aqui por exemplo... Esse conjunto aqui. Pô... O meu senhor da terra... Qual que é a ideia dele? É tancar, né? Então... Esse conjunto de quatro peças... Tendo duas peças... Esse meu patch ganha... É... É... Mais 8% de HP. E tendo quatro peças... Pra cada 20% de IPV que você perde... Eu só up 7% a menos de dano. Então... Eu fui vendo, né? É... 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 Quais... É... 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 Aumentando aqui o... O... Fortalecendo, né? O equipamento. Então por enquanto tá... Tá mais 4%. Aqui tá a maioria mais 3% e 1% mais 6%. Então... É... Tem muita coisa pra melhorar. Mas... Montar os conjuntinhos ideais, né? Também verificando o sub-atributo aqui do... Do... Do equipamento, né? Se faz sentido e tal. Se for esse aqui... PV mais 10% né? É... Deixa o pet bem forte. Também te ajuda no... No poder fazer... É... Esse trabalho certinho com os pets, tá? Então gasta um tempo, mas... Tem que fazer, né rapaziada? Não tem muito... Muito ponto de correr. É... O título. Título atual que eu tô... Tô nesse. Então falta 7 títulos aqui de capítulo do Conquistador pra eu passar pro... 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 Pro discípulo da lua aqui. Que aí já seria um título mais embaçado. Então também não tô muito avançado na questão de título. Minha fama tá sim, tá? Então... Os dois primeiros nível 15. Os dois últimos ali mais upados. E os do meio bem pouco upados. Tá? Também tá me dando... É... Quase 2k de poder aqui. A questão das medalhas. Mas... A habilidade do clã... A minha está atualmente assim. Tá bem upada. Eu considero que tá bem upado aqui. E tá me dando... Com... Muito, muito poder. Habilidades do clã. Tenho bônus também aqui, né? Do clã. Que eu sempre pego. Tá? Também vai aumentando o meu poder. Mas acho que... As plumas, tá? As plumas, as minhas, tá? Tem muito pra melhorar. Mas... Sempre fui fazendo aqui. Garantindo que desse algum... Algum combozinho. Então vocês podem ver ali no canto direito superior. Que sempre... Eu tô ganhando... É... É... Combozinho de atributo de... Mais 10 defesa. Mais 10 ataque. Mais 10 de... Jogador contra monstro. É... Mais 30% de jogador contra monstro. Sempre dando um combinho. Sempre tentando palmar as plumas. Então... Pô, só essa... Essa linha aqui tá me dando 1.100 de poder. Essa aqui mais 1.000. É... Então, mano. Você soma tudo aqui. As plumas tá... Tá me dando... Sei lá. 7k aqui de... 6k, 7k de poder. Então... Muito potencial nas plumas. Isso que minhas plumas não... Também... Não são das melhores, tá? Tenho muito que melhorar na... Nas plumas. Mas no... No demais eu acho que... Que... Que é isso, galera. Eu... Eu vejo a galera um pouco travada com o poder, mano. Principalmente na minha live. Putz. Eu sempre tento trazer aqui os meus vídeos de progressão passando no máximo aqui pra ganhar poder. Pra vocês verem, talvez, alguma coisa que vocês estão deixando passar, tá ligado? Mas vocês podem ver que minha conta é bem basicona. Os refinos estão bem zoados. Não é falta de tentativa, galera. É azar mesmo. Não sobe meus refinos. Não sobe. É... Tem os núcleos aqui também, né? Então foi uma boa aqui. Tem os núcleos. Então, tô com dois núcleos dourados e um azul, tá? O núcleo também é muito forte e dá muito poder. São as engrenagens veros aqui, né? E eu acho que no momento é isso, cara. Agora eu vou correr atrás. Eu quis fazer um vídeo exatamente como eu tô pegando 140k. Mas eu acho que, né? Eu mostrei pra vocês. Vocês viram que tá com vários gaps aqui de coisa pra melhorar. Eu acho que eu dando um focozinho agora. Sinceramente, eu acho que eu consigo pra 145k de poder bem rápido. Beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas sempre atualizando vocês aí com o meu poder, minhas evoluções. Até o próximo vídeo. É nóis.